O Clube de Esportes da Costa do Sol apresentou na tarde desta sexta-feira o treinador Arthur Comboio como sucessor do Horácio Gonçalves no comando técnico da equipa principal de futebol dos Canarinhos. Após a saída do treinador português para os Mambas, o Costa do Sol diz ter recebido cerca de 70 CVs de técnicos de vários cantos do mundo, desde moçambicanos a estrangeiros vindos da Europa, da Ásia e da América. A escolha recaiu em Arthur Comboio, antigo treinador do Encomate de Chinavan, por o seu perfil assentar no definido pela direção do clube. Iniciamos a negociação com os primeiros cinco, ou porque não respondiam numa variável, ou porque tinham exigências aquém das capacidades do clube e nós fomos avançando para os outros cinco. Portanto, nós tínhamos uma lista curta de dez. E nessa lista curta dos dez, o Arthur já estava lá como filho da casa, como alguém que tem um modelo de jogo que nós como direção apreciamos e uma pessoa que aposta muito na formação. Portanto, um dos desafios nossos é, a cada ano, aumentar o número de jovens que chegam à equipe principal partindo da nossa formação. Se não sabem, nós temos cerca de três atletas do plantel atual, três atletas que vêm da nossa formação. Da Costa referiu que a componente financeira teve também um peso significativo na tomada de decisão. O Arthur seria uma pessoa que vem encaixar-se na equipe que já está montada. Portanto, não queremos uma pessoa que venha aqui fazer uma ruptura, mas, obviamente, ele vai dar o toque pessoal, mas é mais fácil dar continuidade com o Arthur, que já conhece a casa, do que trazer um candidato mexicano, por exemplo, por mais credenciais que tivesse com mais que o Arthur. E também a componente financeira. Portanto, como sabemos, todos os clubes estão de rastos e estão de rastos. É uma variável muito importante para a tomada de qualquer decisão. Com dez títulos de campeão nacional, alguns dos quais contaram com a participação de Arthur Comboio como jogador canarinho, a direção do clube colocou a fasquia bem alta e a mesma passa por revalidar a conquista do título de campeão nacional alcançado em 2019. O primeiro desafio é esse, revalidar o título. Obviamente, sabemos que os rivais estão fortes, mas acreditamos que no trabalho dele vai conseguir revalidar o título. O segundo desafio é ligar a formação ao futebol profissional. Portanto, nós sabemos que ele tem a potência a dar oportunidade aos jovens. Então, por esse lado, também decidimos apostar nele. Feliz e orgulhoso é como se sentia Arthur Comboio na hora da sua apresentação, sobretudo por ter merecido a confiança da direção que o fez regressar a uma casa que bem conhece e na qual iniciou a carreira de treinador nas camadas de formação até atingir os séniores, onde foi adjunto antes de ser emprestado à Associação Desportiva de Macuacuá. Sinto-me muito orgulhoso e é uma oportunidade ímpar para mim. Espero mesmo alavancar mais o Costa do Sol. Sempre o Costa do Sol foi um papa de títulos. Espero que também consigam qualquer coisa que se competa em Moçambique. Se quiser a taça, o campeonato. E dizer perante mesmo ao jornalista que estou felicíssimo, espero mais trabalho aqui. Eu sei que é um clube com patamar invejável. A minha aposta é uma aposta que tantos dirigentes acabaram por acompanhar-me. A minha saída daqui de Costa do Sol foi a Macuacuá, foi a um combate, fui trabalhando gradualmente. E tiveram uma aposta, talvez, diria que com o tempo, pode ser certa ou não. Mas com o trabalho, acho que será visível os meus objetivos. Habituado a trabalhar em clubes que apenas lutam pela manutenção, Arthur Comboio assumiu o desafio de lutar para a conquista do título e diz que confia no seu trabalho, esperando não desiludir aos exigentes adeptos canarinhos. Estou a chegar com orgulho e com a dedicação que sempre tive de mostrar o meu trabalho que venho fazendo em outras equipas. Talvez, de jogo a jogo, perceberão como é que estará mudado o Costa do Sol, ou está para pior ou melhor. Mas estou aqui, acho que já me sinto capaz de melhorar mais, tendendo que o Costa do Sol sempre é uma equipa que mais visivelmente os adeptos veem. Então, estarei aqui a demonstrar todo o meu trabalho com humildade. Pedro Mambo e Armando Chirinza serão os adiuntos de Arthur Comboio no Costa do Sol, clube no qual foi jogador de 1992 a 2000 e depois de 2007 a 2009, depois de regressar do Morocco Solos, da África do Sul, e uma breve passagem pelo Masha Ken entre 2004 e 2005, tendo ganho títulos nacionais com as cores canarinhas, num clube que também foi treinador adiunto de 2014 a 2017. E aí